Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a viagem do Lula na China. Hoje ele finalmente encontrou o Xi Jinping, mas mesmo com isso tudo aí, o que se extrai dessa viagem é um grande nada, né? A mídia tradicional brasileira tá querendo fazer uma grande confusão com isso, tá querendo colocar um monte de coisa e principalmente tá querendo apelar muito fortemente para o sentimento anti-americano do brasileiro. É isso que é a armadilha que o Lula quer fisgar a unidade nacional. Infelizmente, de fato, muita gente até na direita tem esse sentimento anti-americano de achar que não, temos que nos isolar dos Estados Unidos, temos que usar a nossa moeda para fazer comércio internacional e coisa e tal. Coisas que são impossíveis na prática, mas é disso que a esquerda vive, de prometer coisas impossíveis para as pessoas, né? Vamos entender o que foi essa viagem do Lula, o que ele tá tirando de útil disso, que é nada e os problemas que ele tá criando pra gente no futuro. Essa notícia foi sugerida por jovem sadomasoquista, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a mídia nacional tá tratando essa viagem do Lula como se fosse um grande acontecimento. Olha só, o Brasil voltou, estamos de novo no palco internacional. Sendo que Bolsonaro também fez um monte de viagem pra um monte de lugar, não tem nada de significativo nisso daí. O principal que você precisa ver nessa viagem é o que o Lula tá trazendo de fato pro Brasil? O que a gente tá fazendo de significativo nisso daí? E a resposta é nada. O Brasil continua insistindo nessa fantasia que é o BRICS, que não tem nada ali, não tem acordo de comércio, não tem acordo de tarifa, não tem facilidade de sair de um país e ir pro outro, não tem nenhuma facilidade, não tem nada ali. O BRICS é uma ideia. Porque a OTAN, a União Europeia, é outra coisa. Ali você tem realmente uma série de tratados que ajudam o comércio entre esses países, ajudam a cooperação entre os países. O BRICS não tem nada. O BRICS é um grupo de estudos que criaram um banco lá, que é o banco dos BRICS, um monte de sonho, mas que na verdade não tem nada de concreto ainda, né? E o fato é, essa viagem do Lula não tem nada. Olha aqui, primeiro, ele chegou lá totalmente, foi recebido pelo vice-chanceler de não sei o que lá, ou seja, uma pessoa no terceiro escalão do governo chinês, que foi esperar o Lula no aeroporto lá. Ninguém mais importante chegou lá. O Macron foi recebido pelo chefe da Assembleia lá. Não foi o Xi Jinping, mas foi o chefe da Assembleia. O Lula foi o terceiro ou quarto no escalão da parada lá. Aí ele foi lá em Xangai, teve o discurso da Dilma nos BRICS, no banco dos BRICS, que o único motivo pelo qual o resto do pessoal, a China, a Rússia, aceitaram botar uma anta completa como a Dilma nos BRICS, é porque eles sabem que esse BRICS não serve pra nada, é um banco que não tem futuro, não tem nada ali. Fica esse pessoal falando, não porque o BRICS vai substituir, a OTAN vai substituir... Ah, para com isso. Que lorota, que coisa mais ridícula, não tem nada ali, né? Enfim, nada em Xangai. Aí, o que ele fez? Foi participar de um evento da Huawei. Foi lá, feliz da vida, vestir óculos de realidade virtual da X-Labs e coisa e tal, como se fosse uma... Olha, o pináculo da tecnologia, um óculos de realidade virtual. Eu tenho um aqui na minha sala, de vez em quando eu jogo alguma coisa ali. Enfim, para que isso? O Lula foi fazer propaganda da Huawei, né? O que ele está fazendo aqui, ó, propaganda da Huawei. O cara se submeteu a isso. Olha que coisa. Um presidente ir numa feira de tecnologia, né? Esse tipo de coisa não é assim, gente. O cara tem que olhar a imagem do país, o cara tem que ir em eventos que estejam correspondendo aquilo ali, né? Enfim, não teve nada, não assinou nada, só ficou de lorota por ali. Aí, finalmente, hoje, no dia 14, ele se encontrou com o Xi Jinping, que estava marcado, esteve lá, e assinaram 15 acordos. Mas se você for ver o que tem do acordo ali, tem dois ali que eu acho que é alguma coisa interessante. O resto tudo não tem nada de significativo. Tem a lista aqui, ó. Olha só a lista que está aqui, ó. Memorando de Entendimento sobre Grupo de Trabalho de Facilitação de Comércio. O que é isso? Não é nada. Não é um acordo isso aqui. É um Memorando de Entendimento, Protocolo Complementar sobre Desenvolvimento Conjunto de Não Sei Que Lá. Também nada, né? Protocolo, Memorando, 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 Memorando. Memorando, você sabe o que querem, né? É tipo um documento preliminar que vai ser usado ali, mas não aprova nada, não vale nada. Então, isso aqui não é assinar acordo, isso aqui é assinar Memorando, assinou um monte de Memorando aqui. Agora, tem algumas coisas aqui, ó. O acordo que ele assinou foi o acordo de cooperação da agência de notícia chinesa com a agência de notícia estatal brasileira. Ou seja, você pode esperar aí uma voz da China aqui no Brasil daqui a pouco. Isso aqui tem mesmo, não sei se foi uma coisa boa, mas isso aí ele assinou. Plano de Cooperação Espacial entre a Administração Espacial Nacional da China e a Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira meio que não tem nada, né? Não sei se vai ter alguma coisa aqui, mas enfim, isso aqui eu concordo. É um acordo que ele assinou lá. É uma coisa relevante? Não, não é tão relevante assim. Plano de trabalho na certificação eletrônica para produtos de origem animal e protocolo de requisitos sanitários de quarentena para proteína processada. Esses dois últimos aqui é o que eu considero de importante nessa história. Por quê? Porque isso aqui facilita a parte de venda de proteína, né? De carne, de boi, para a China. Então, o que tem dessas 15 coisas aqui, de fato, são essas duas coisas aqui positivas e o acordo de cooperação, esses dois acordos de cooperação, que eu acho que não tem nada de significativo nisso daí, né? Inflaram para botar 15 coisas nesse acordo. Uma besteira, não tem nada aqui. Enfim, o Lula não conseguiu nada, mas o principal aspecto dessa visita dele foi justamente a questão de marcar preocupação, marcar posição contra os Estados Unidos. E aqui é que eu quero chamar a atenção para vocês. A gente já sabe, eu já aviso a vocês há muito tempo, que o caminho para o comunismo no Brasil passa pelo anti-americanismo. Não estou dizendo que a gente deve achar que os Estados Unidos é uma coisa positiva, que tudo está certo, que eles estão sempre certos. Não, não é isso. Mas esse sentimento de anti-americanismo que tem muita gente no Brasil de achar que os americanos estão querendo invadir a Amazônia e conquistar o Brasil e coisa e tal, isso sempre foi usado pela esquerda para levar o pessoal para lá. E isso daqui está na cara que essa é a estratégia do Lula. Eles estão pegando pesado nessa estratégia. Olha só o Jamil Chad, que é esquerdista, vocês sabem, né? Apoiador do Lula. Plano de Lula de evitar que o dólar preocupa Estados Unidos, que temem fim das sanções. Ah, para, para com isso. Puta que pariu, que diferença faz isso? Primeiro que o Brasil não está participando das sanções. Segundo que o real como moeda, ou mesmo se você pegar o yuan como moeda de troca internacional, é ridículo o volume que tem hoje. E, ah, mas vai crescer. É, vai crescer zero alguma coisa por cento. Eu mostrei o gráfico aqui outro dia. O gráfico é claro. O dólar ainda é a moeda preponderante em trocas no mundo todo, com muita vantagem sobre o segundo lugar. O yuan cresceu, de fato, em termos de moeda de comércio, mas cresceu diminuindo o papel do euro. O dólar não diminuiu nada, né? Então, duvido que isso aqui tenha. Aí ele fala aqui, olha só, segundo fontes, fontes diplomáticas em Washington, deve ser o embaixador brasileiro nomeado pelo Lula em Washington, Brasília e Pequim, ou seja, só o pessoal que quer subscrever essa narrativa, estão dizendo que agora os Estados Unidos estão preocupados com o Brasil. Não, porque agora realmente estamos preocupados com o Brasil. E aí você vê aqui que tem umas notícias aqui da... Ó, na China Lula provoca os Estados Unidos e busca reestabelecer influência de emergentes. O que esse pessoal está querendo convencer vocês? E corre o risco que tem muito bolsonarista que é anti-americano, que acha que os Estados Unidos estão errados, que vai invadir a Amazônia, essas lorotas todas. É isso, esse é o caminho que eles estão querendo traçar para vocês. Eu estou vendo um monte de pessoal da direita com dificuldade de criticar essa ida do Lula para a China. Por quê? Porque na verdade eles querem isso. Eles querem isso mesmo. Eles querem se afastar dos Estados Unidos e querem se ligar à Rússia, à China, a esse pessoal. E é isso que o Lula está querendo usar para trazer esse pessoal para apoio dele. Ele sabe que o pessoal não vai apoiar ele abertamente, mas o pessoal fica com dificuldade de criticar ele quando ele está fazendo a ação que vocês, não eu, eu sempre critiquei isso daqui, consideram que é o correto, que seria se afastar dos Estados Unidos e se ligar à China. Sendo que, o mais engraçado é isso, quando eles criticam os Estados Unidos, eles falam não porque os Estados Unidos, com aquele negócio esquerdista de SG e coisa e tal, eu acho isso um absurdo mesmo, acho que essa pauta SG é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Mas, espera aí, a alternativa de vocês a isso é a China? É a Rússia? Que história é essa? Como assim esse pessoal vai ser melhor que os Estados Unidos? De jeito nenhum. A SG, meu amigo, já está falindo lá nos Estados Unidos mesmo, o pessoal já está percebendo sozinho a roubada que é esse negócio de SG. Não justifica de forma alguma usar isso para justificar ir para o lado da China e da Rússia, porque é muito pior, cara. A China e a Rússia simplesmente não são parceiros confiáveis, não tem uma economia que você possa acreditar, justamente por serem ditaduras. Quando você tem uma democracia, como é nos Estados Unidos, como é aqui no Brasil, se o presidente começa a fazer besteira, você vê a oposição gritando, falando merda. Você não vê isso na Rússia. Você não vê isso na China. Por quê? Porque não tem oposição. Então quem garante que os números de crescimento econômico na China são verdadeiros? Ou o Xi Jinping fala o número que ele quiser. Não tem nenhuma oposição para brigar contra. Se o Lula falar que o Brasil está crescendo X, mas na verdade não está crescendo, você pode ter certeza que vai ter oposição aqui, que vai falar, não, está mentindo. Como já falou no passado, já falou com a Dilma isso. A Dilma tentou inventar esse negócio de inventar número também. A China não tem isso. A Rússia não tem isso. Você não tem como ter confiança nesse tipo de país. Aí olha só. Olha como é que é toda a montagem da coisa para isso, para fisgar o pessoal conservador, o pessoal da direita, que é anti-americano. Aqui, outro esquerdista. Vocês não se sentem estranhos, não? O pessoal que acha que realmente a gente tem que ir para o lado da China, da Rússia, ao ver esse tipo de coisa aqui. Não, porque o mundo está mais inclinado para a Rússia e China e menos aos Estados Unidos. Falta lhe dizer que o mundo era antes 100% inclinado aos Estados Unidos e agora tem uma meia dúzia de mané que está achando que tem alguma salvação do outro lado. Não tem, não tem nada ali. A China é um pastel de vento. A economia chinesa é muito mais frágil do que parece. Enfim, eles estão jogando, eles estão investindo nessa narrativa. Eles querem dizer para você, está vendo, que o Lula está fazendo o que você queria que o Bolsonaro fizesse também, saísse da influência americana e fosse para a influência chinesa. E isso é um problema, porque é o que eu falo para vocês. Os Estados Unidos não é nenhum santo. Mas, pelo amor de Deus, substituir isso por China e Rússia é pior ainda. É achar que você vai resolver um problema pegando uma solução pior ainda. Aí que meu carro velho aqui está dando muito problema, muita coisa, eu vou jogar ele fora, eu vou andar a pé. Não, é pior. A solução é pior. Tem que melhorar a relação com os Estados Unidos? Tem, é lógico que tem. Acho que o Brasil está entrando nessa pauta SG de gaiato nisso daí? Certamente está. Mas essa parada de achar que a China é a solução para esses problemas, meus amigos, vocês estão muito enganados com isso. E presta atenção nisso, porque é isso que o Lula está usando. Está claro aqui pelas manchetes que você vê aqui, que é isso que eles estão querendo vender com essa viagem do Lula. Está vendo? Você que é anti-americano, você que acha que o Putin está certo, você que é contra os americanos, vem para o lado do Lula. O Lula está fazendo o certo, está fazendo o que você queria. Está querendo conquistar esse pessoal. Agora, a verdade é a seguinte, isso não faz diferença. É o que eu falo para vocês aqui. O subsecretário do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado, Thomas Shannon, que é um ex-embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, mandou a real. Olha só. Se o Brasil, ou a China, ou os BRICS querem substituir o dólar, boa sorte com isso. E é o que eu falei aqui para vocês também. Não tem lógica nenhuma. Isso não faz nenhuma diferença para os Estados Unidos. O Brasil pode vender e comprar com a China em Yuan, em real. Tem rublo se quiser. Não tem problema nenhum. Isso não afeta o geral da coisa. Porque aquilo que eu falei para vocês, isso é muito diferente de impor a sua moeda. Primeiro que país nenhum consegue impor a sua moeda como moeda global. Por quê? Porque para a moeda ser global, o outro lado precisa aceitar também. Então, o Brasil não pode virar e falar assim, não, agora nós vamos usar o real para comprar as coisas. Porque simplesmente os outros países vão falar, não aceito não, não quero. Olha a Rússia. A Rússia tentou impor o rublo para comprar as coisas na Europa, não conseguiu. Não tem como fazer isso. Então, pode fazer acordo voluntário para fazer isso? Pode. Pode fazer acordo voluntário. Isso prejudica o dólar? De maneira alguma. Ele continua sendo a base do comércio mundial. A grande maioria das transações continuam sendo em dólar. E se os Estados Unidos quiser fazer sanção contra outro país, continua sendo muito dolorido. Não fique achando que não vai ter dor. Ah, não. Se os Estados Unidos fizer sanção contra o Brasil, a gente vai ficar fazendo comércio só com o Irã e com a China. Olha como é que está funcionando isso lá para a Rússia. A Rússia está exatamente nesse ponto. Está fazendo comércio só com o Irã e com a China. A economia deles está desabando completamente. Está sendo destruída completamente. O pessoal está... Repara, essa coisa toda aqui de cantar de galo, de dizer que está afetando os Estados Unidos, que os Estados Unidos estão preocupados com isso, é lorota. É o pessoal do PT querendo convencer os brasileiros anti-americanos a gostarem do Lula, acharem que o Lula é legal. É isso que eles estão fazendo. É o que eu falo para vocês. Desde o início eu alertei esse ponto. O anti-americanismo no Brasil é a porta do comunismo. Vocês vão ver um monte de gente da chamada direita aqui no Brasil daqui a pouco entrando em partido da esquerda justamente por esse canto da sereia do anti-americanismo. Enfim, aqui. O pessoal não está nem aí. Os Estados Unidos não fazem diferença para os Estados Unidos em última análise. Porque mesmo com o Brasil fazendo um acordo com a China para usar yuan e dólar, yuan e real ao invés de dólar, você pode ter certeza. O cara aqui no Brasil prefere receber em dólar. O cara lá nos Estados Unidos, lá na China, prefere receber em dólar. Tudo bem. Pode ser que no acordo eles aceitam receber em yuan e real e coisa tal e fazer a troca. Mas preferir, todo mundo continua preferindo o dólar. Por quê? Porque o dólar tem uma estabilidade que nenhuma outra moeda tem. O dólar é perfeito? Não. O Joe Biden está fazendo um monte de merda com o dólar. Mas se você olhar historicamente, ainda é a moeda com maior estabilidade. Muito melhor do que real, yuan, rublo ou qualquer outra coisa. Então é isso aí. É o que eu falo. O que depende é a confiança na moeda. Não é você querer botar a sua moeda. Não é você fazer acordo com todos os países. Você vai fazer acordo com 100% dos países para fazer troca. Não dá. Moeda internacional de troca é aquela que tem confiança das pessoas. Infelizmente, por um bom tempo ainda vai ser o dólar, por mais que muita gente queira acreditar que não. Bom, o Ocidente esperava que o Lula fosse um parceiro, mas eles foram iludidos. Eu avisei. O pessoal achou que isso aqui era verdadeiro só porque não assistiu a cápsula. Devia ser obrigatório passar a cápsula em tudo quanto é escola na Europa e nos Estados Unidos para o pessoal aprender o que é o Brasil. Lula é muito pior que Bolsonaro, mas muito pior. Bolsonaro estava errando também nesse aspecto, mas Lula é muito pior. Eu avisei que seria isso. Eu avisei que o Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura de pé rapado, ditadura decadente socialista do mundo. O Lula vai lá imediatamente fazer acordo com eles. Se preparem. A gente está entrando num buraco que vai ser difícil de sair. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.